Fala galera, aqui é o Tramu, tá tramando mais um vídeo para vocês Então gente, o conteúdo de hoje vai ser sobre anéis, pendantes e brincos Eu espero que vocês gostem, vai ser um conteúdo um pouco extenso Pois eu preciso falar sobre vários pontos e eu quero sanar todas as dúvidas que eu puder E deixar vocês de boa na lagoa Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like para me ajudar E deixa seu comentário dando algum feedback sobre esse vídeo, sobre outros vídeos e assim por diante Caso você queira dar uma opinião de um vídeo futuro Eu sempre leio todos os comentários do canal, beleza? Então vamos para o vídeo galera e tamo junto Bom gente, como vocês podem ver, já estou aqui na minha conta E já está um pouco claro, faz algumas horas que eu gravei a abertura desse vídeo Pois quando eu fui entrar no servidor, ele estava em manutenção Daí eu tive que parar e esperar Demorou um pouquinho essa manutenção, pois eles estavam expandindo a capacidade de plays no servidor A demanda está sendo muito grande, muita gente está entrando E acabou que eles tiveram que fazer essa manutenção para aumentar a capacidade Agora tem espaço aí para muita gente Enfim, vamos lá Antes de começar o vídeo também gostaria de agradecer a equipe do Bestmoop Pela paciência por estar me ajudando aí com os itens Eles estão me ajudando com todo e qualquer item que eu precise para fazer as gravações Logicamente que após a finalização da gravação eles são retirados da minha conta, tá? Mas eles estão colocando tudo na paz Eu peço, eles botam na hora, entendeu? Isso é muito top Vai me ajudar a trazer conteúdo e também vai ajudar os inscritos do canal a aprender tudo sobre o online Como eu prometi, eu só paro de fazer vídeos de online quando não tiver mais conteúdo E se surgir conteúdo novo, eu volto a fazer E vai demorar, velho, vai demorar porque tem muita coisa para falar ainda E os vídeos são bem trabalhosos, tá? Então é isso, muito obrigado a equipe e vamos nessa Bom gente, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre brincos e pendantes elementais, tá? Que são o que a maioria da galera já conhece aí, que existe na grande maioria dos servidores E eu vou começar a falar um pouquinho sobre eles, tá? Pra quem não sabe, existem 6 unidades de pendantes no jogo Mais 6 unidades de anéis elementais, né? Por que elementais? Porque eles tem elementos Fire, Ice e assim por diante Wind e assim por diante Por isso que eu chamo eles de elementais Então vamos lá Eu vou começar falando um pouquinho sobre Pra que serve cada um Depois eu vou falar sobre os atributos deles, tá? Vou começar falando sobre o pendante Ice, né? O pendante e o ring Ice Bom galera, o pendante e o ring Ice Eles tem uma resistência às skills de gelo, tá bom? Não existe um atributo de gelo no servidor Existe o atributo de água Porém tem skills que tem efeitos de gelo Como por exemplo Ice Storm, Ice Arrow, da Elf e assim por diante Então se você for duelar contra uma Elfa Ela vai ficar te congelando Se você usar um kit de pendante e anéis Ice Você vai ter mais resistência a essas habilidades Então essa é a real função do pendante e do anel Ice, né? Ter resistência às skills de gelo O pendante Water, né? Que só existe o pendante Não tem o anel O pendante Water basicamente ele vai ter resistência às skills de água Por exemplo, se você for voltar contra o SM Ele vai reduzir o dano causado por skills de água Se ele for utilizar uma skill de água E assim por diante Se você for duelar contra um cara que tá utilizando skills de água Você vai ter que utilizar um pendante Water para reduzir o dano, beleza? Não que seja tipo assim Ah, vai reduzir muito o dano Vou ter que ter pra reduzir Cara, se você tiver é melhor, tá? Mas com a expansão das Seasons Tem alguns pendantes aí que vocês vão ver mais pra frente Que eles também são muito bons Mas os iniciais são esses, tá? Se você for começar no servidor Season 3 Episódio 2 Você tem que começar com esses aí E buildando Você tem que aprender a buildar E vamos lá Agora vamos para o pendante Wind e ring Wind, né? Que eles têm o combozinho Ele vai ser a mesma coisa que o Water Vai ter resistência às skills Wind Como por exemplo a Elfa A grande maioria das skills da Elfa São do elemento Wind Porém, ela pode usar Ice for a Row E vai te ficar congelando E você não vai conseguir andar E ela vai te bater E você tem que fazer um combozinho aí Ou bota dois anéis Ice e um pendante Wind Ou dois anéis Wind e um pendante Ice Aí vai de você Agora vamos para o pendante Ability Galera, esse pendante Ele tem uma especificação um pouquinho diferente Ele é um pouco diferente O que que ele dá? Ele vai te dar Attack Speed Após equipá-lo Se você for lá no seu C E dá uma olhadinha Ele vai aumentar o seu Attack Speed, tá? Ele vai aumentar um pouquinho Galera, após analisar Melhor esse pendante Ele não vai aumentar o seu Attack Speed Nos seus status Quando você abrir lá no C Ele não vai aumentar lá A numeração Mas sim Ele vai aumentar a velocidade Do seu ataque Nas suas habilidades Como por exemplo Se você for usar Uma skill como Flame Ele vai aumentar a quantidade de hits Que você vai dar Aí por minuto, né? É um valor muito alto? Não Para aqueles servidores Se tem alguém aí Que está jogando um servidor Que tem alta quantidade de pontos Talvez não seja tão relevante, tá? Porque o valor é um pouco baixo Mas para servidores sem resets Originais Acaba sendo um pouquinho relevante E dá sim para utilizar Tá bom? Eu já falo sobre as opções excelentes Que eu vou falar tudo de uma vez Pendante, Fire Ring, Fire A mesma coisa Vai ter resistência contra skills de fogo, né? Em alguns servidores Você utiliza muitos skills Flame do SM Para PVP e etc E essa aqui vai te dar um pouco mais de defesa Logicamente que você também pode te congelar E você tem que aprender a fazer o que... A buildar, né? A jogar direitinho Esse é Pedante Light Bom, gente O Pedante Light Ele é o menos utilizado, tá? Ele vai ter resistência a skills de show De raios De relâmpagos Enfim Sabe aquela skill do MG Que fica dando um raiozinho Que você fica para lá e para cá Assim igual um louco Pronto Ela vai reduzir a chance de acontecer isso aí E é só para isso que ela serve Eu não acho ela tão útil Mas caso você for lutar contra o MG Que ele fique utilizando isso É bom você equipá-lo para te ajudar nisso aí Bom, agora vamos aqui para esses anéis aqui, tá? Esses aqui eu já falei, né? Que é a mesma coisa que o Pendante Que eles são iguais Do mesmo elemento Agora vamos falar sobre esses três aqui Que são diferentes, tá bom? Assim como o Pendante Water O Ability E o Light Eles não tem o anel E esses aqui também não tem o Pendante, tá bom? Vamos falar sobre o Poison O Poison ele vai ter aí a resistência contra skills de Poison, né? De envenenamento Por exemplo, a Decay do SM Tem skill com aquelas plantinhas verdes Que eu não lembro o nome agora Que ela também dá Poison Então você utilizando o Ring Poison Ele vai te dar essa proteção aí a mais, tá? Agora vamos para o Ring Earth, né? O Ring de Terra Ele vai ser basicamente como o Fire, o Water E assim por diante Ele vai ter resistência às skills de Terra Porém, se você for duelar contra um DL No Castile Siege, por exemplo Ele ficar te dando cavaladas A cavalada te joga numa distância um pouco grande dele, né? E se você utilizar esse Ring Vai reduzir essa distância Muitas pessoas não sabem Mas reduz a distância Faça o teste Bota um DL Manda ele dar a cavalada sem o Ring Você vai parar lá na PQP Depois você bota o Ring E a distância vai ser reduzida Desculpa se tiver saindo algum barulho É porque aqui os vizinhos fazem um pouquinho de barulho durante o dia Tá bom? Vamos lá O Ring Magic Assim como o Pendante Light O Ring Magic é o menos utilizado Por quê? Porque ele não tem resistência a nenhum elemento Ele tem resistência a skills neutras Que não tem elemento Eu posso estar errado Mas eu acho que a skill do BM O combo Aquela explosão que dá Ela não tem elemento Ele vai ter uma resistência àquele combo Mas galera O dano do combo já é tão elevado Que ela não vai te dar uma defesa tão boa assim Por isso eu não gosto tanto desse anel aqui O Magic na minha opinião é um dos piores aí Agora vamos fazer um resumão Vamos falar sobre os bônus excelentes Galera Como vocês podem ver Os anéis tem bônus diferentes dos pendantes Os anéis vão te dar bônus de defesa De proteção Como vocês podem ver Ele dá máximo life D, D e reflete Né? Esse aqui são algumas opções Que eles colocaram aqui pra mim E o pendante vai te dar bônus de ataque Como excelente damage Wizard damage E assim por diante São bônus de ataque Beleza? Existem as especificações aqui Que são exclusivas aqui dos anéis Como vocês podem ver Que tem aqui HP recovery 7% Tá? A grande maioria dos anéis Vão te dar HP recovery Mas o Magic, né? Como eu já falei Que ele é um dos menos utilizados Ele vai te dar máximo mana Increase Então Como o Magic vai te dar Esse bônus de máximo mana Talvez ele não seja tão bem utilizado Porém Pra quem não sabe O SM Ele tem um multiplicador De acordo com a quantidade de mana Que ele tem Então Esse aqui pode ser utilizado Em algum tipo de build Mas Com a atualização do MU Com as coisas novas que vieram Talvez não seja tão útil assim Mas vamos lá Como vocês podem ver Esses anéis vão te dar Automático HP recovery Em 7% Sendo que Essa quantidade E essa porcentagem Pode oscilar De 1 a 7% Em servidores Que são full drop Você consegue as coisas Tudo dropável No drop Então como vocês podem ver Eu tenho um anel aqui Como exemplo Ele está mais 12 Com 2% De automático HP recovery E esse pendante aqui Ele está com 1% Ele está mais 0 Beleza? Então tome bem cuidado Na hora que vocês forem olhar Tente pegar um com o máximo Que vocês puderem Agora vamos ver aqui Os pendantes Os pendantes todos Tem HP recovery Menos o ability Eu acho que Menos ele é isso O ability Ele não tem HP recovery Mas ele tem Máximo AG increase Que pode ser Sim bem interessante Então é isso Eu acho que Sobre opcionais Opções Eu não estou esquecendo De nada Só uma coisa Vocês tem que ver Que quando ele está Mais 15 A resistência Olha aqui Water resistência 16 Então ele vai ter Mais resistência De acordo com Com o nível Que ele esteja Quanto maior For o nível Do item Mais 15 Vai ser o melhor Vocês podem ver Esse aqui está Com resistência Wind em 1 1 de resistência E esse aqui está Com 13 De resistência Terra Então quanto maior For o nível Do seu item Mais resistência Ele vai te dar Tá bom Agora vamos partir Para alguns itens Da loja X Tá Para quem não sabe A loja X É em teoria A loja de cash Porém As coisas são baratas Aqui no The Best Music Eu sou meio baratas Tá bom Mas em outros servidores Essas coisas Acabam sendo bem absurdas Os valores Vou falar um pouquinho Sobre esses pendantes Aqui Rubi Esses pendantes aqui Não sei pronunciar O nome deles Mas eu acho Eles não tão bons Tá bom Se você vê eles Na loja Na loja Nem tente Eu acho que nem Recomendo vocês comprarem Só se você estiver No início do início Do jogo E não tem nenhum ring Nenhum pendante E você quiser mesmo Donatar Ir lá e comprar E utilizar Já no início Assim de cara Enfim Se você quiser comprar Eu não recomendo Mas de todos aqui O que eu mais recomendo É esse aqui Que ele vai te dar Um pouquinho mais de zen Tá Você vai ter um pouquinho De automática HP recovery E ele vai te dar Mais zen Tá bom Então em servidores hard Você precisa de zen E você vai pegar Mais zen Utilizando este aqui Eu vou passar rápido Aqui pra vocês darem Uma olhada Caso vocês discordem Da minha opinião Sobre esses rings E esses pendantes Podem falar Mas eu acho que tem Coisa melhor Pra utilizar no jogo A não ser eles aqui Porque automática HP recovery rate 3% Tá ligado O ring Já te dá 7% Enfim Vamos lá Eu vou passar aqui Rapidinho Pra vocês darem uma olhada Pronto Já mostrei Todos os opcionais Pra vocês E é isso aí Esse aqui Vende na loja Tá bom Eu recomendo Só se você quiser comprar Compre esse desenho Aqui Pra começar Cara Não vai donatar Pra comprar Isso aqui Só se você quiser Realmente De todo jeito Vai uma build Deixa nos comentários Caso você tenha uma build Que utilize esses rings Agora eu vou partir Falando pra vocês Falando sobre esses aqui E depois eu finalizo Com os novos Da nova season Que eu achei Fantástico Fantástico Bom gente No online Também existem Rings Que te transformam Rings de transformação E alguns deles Ainda são úteis Uns são úteis Pra upar Outros são úteis Pra PVP E assim por diante Vamos lá Eu vou falar sobre O ring panda Logo de início Muitas pessoas já viram Eu falando sobre ele No canal Existem 3 rings pandas O branco O marrom E o rosa Eles vão te dar Buffs de XP Você equipa eles E você vai ganhar mais XP O rosa é o melhor O marrom é o intermediário E o branco É o piorzinho de todos Mas ainda dá pra utilizar O branco De boa E também existe aqui Esse ring de transformação Que é um exemplar Que eu peguei do servidor E eles botaram Nem existe no jogo ainda Eles colocaram aqui Só pra dar uma mostrada A vocês Enfim Lembrando que Onde conseguir cada um desses itens Eu vou deixar no final do vídeo Eu vou começar a fazer isso Nos vídeos do canal Onde pegar os itens Eu vou deixar tipo Um mini tutorialzinho Com onde pega cada coisa No final do vídeo Aí você vai lá Olha onde pega cada coisa E assim por diante E fica mais organizado Vocês olham lá no final Que é onde é que pega cada coisa Já aprende E se tiver vídeo no canal Eu vou deixar lá Marcado que tem vídeo no canal Então eu deixo no izinho Tá bom? Vamos lá E tem esse aqui de transformação Que como vocês podem ver Ele dá increase defense 10% E ele aumenta seu HP em 894 Então eu vou equipar ele aqui Ele vai me transformar No esqueletão Aqui muito da hora E tá aqui Então ele Você viu que Eu acho que vocês não perceberam Ele aumentou meu HP Deixa eu tirar ele aqui Ele aumentou meu HP 4.463 O Equipel aqui agora Foi pra 5.357 Então tem esses rings aí Eu não gostei muito dele Porque as opções dele Não são tão boas assim Você consegue mais opções Num ringue desse aqui Mas enfim Tem esses rings de transformações E é bom que vocês Fiquem de olho Guardem Tentem pegar Façam uma coleção Caso um dia vocês precisem Vocês vão ter E existem esses aqui Que dão atributos de ataque Galera Existem rings que dão atributos de ataque Que muitas pessoas Desvalorizam Porém eu acho Fundamentais Em algumas estratégias De jogo Né Caso você queira fazer Uma build full attack Muitas pessoas Perguntam Tramonta O cara tá dando mais dano Que eu Por que E etc Blá 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 Bom Às vezes eles estão utilizando Esses combos aqui De rings E você não sabe Porque é build Bom Tem esse ring aqui Do Wizard ring Que você pega na invasão Dos white wizards Que é Bem antigo No servidor Ele vai te dar Wizard damage E increase damage De 10% Tá bom Então ele vai servir Para SM Para IBM Independente das classes E ainda vai te dar Mais ataque speed Então ele é feito Para bater Ele não tem defesa alguma Então você vai equipar ele aqui E vai aumentar mais 10% Do seu dano E também tem esse aqui Que é o blast De decoration ring Acho que assim pronuncia Ele também é um ring Que vai te dar muito dano E eu vou deixar lá No final do vídeo Onde você consegue esse ring Que ele vai te dar Mais 15% de dano Tá E mais ataque speed Então se você equipar os dois Você vai ter mais 25% de dano E isso é uma coisa bem Considerável Tá bom Caso você queira fazer uma build De dano Eu até recomendo Mas cara Você tem que tomar cuidado Porque tem classes Que se você ficar parado Você vai morrer E você tem que matar o cara Antes que ele te mate Entendeu Então build Eu estou aqui para mostrar Para vocês O que é que está funcionando No servidor Tá bom O que é que existe No online E aqui por último Eu vou falar sobre Esses três aqui Esses dois na verdade Porque esse aqui É só um exemplar Pois ele é temporário Esses itens também São vendidos na loja de X E esse aqui E esse aqui é um ring Que ele vai te dar mais XP Porém ele dá menos XP Que o ring panda Porém ele dá alguns atributos Que é Increase defense skill Máximo HP E etc Eu não acho que ele seja Tão 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 valorizado Assim no servidor Porque Ele também é transformável Tá Você bota ele Ele se transforma Achei até bacana A transformação Fica bem bacaninha Eita Ficou ali em cima Bacaninha Ó a índia Não sei que porra É assim Enfim Então ele dá um pouco mais XP E ele está disponível Aí na loja X Beleza E existe esse outro aqui Que eu também acho Bem interessante Tá Pra builds de ataque Que ele também é um ring Não parece ser um ring Mas se você olhar direitinho Assim Ele é aqueles anéis Que você coloca E fica com uma garra Assim no dedo Pronto Ele vai te dar mais 15% De ataque power E 10% De ataque speed Tá E ele é temporário Esse aqui é um exemplar Que eles colocaram aqui pra mim Que ele veio sem tempo Ele até falou Ó eu vou colocar Mas ele não vai Vai vir com tempos Por ele ser editado Enfim Ele é temporário Então você vai comprar ele Por 7 dias Enfim Aí você pode equipá-lo E também pode equipar o outro Deixa eu pegar aqui E o que acontece galera Esse aqui dá 15 E esse aqui dá 15 Então vai acabar dando 30% Vai dar mais Do que se você estiver Utilizando o wizard ring Tá Lembrando que esses anéis Tem durabilidade Wizard ring Tem durabilidade Então eu recomendo Caso você queira utilizar Bastante eles no pvp Pegue bastantes E up no ml A durabilidade de itens Aquele anelzinho roxo Tá Eu vou abrir aqui meu ml Mas não utilize esse meu ml Que ele tá todo zoado Eu botei pra testar Muitas coisas Tá zoado Eu vou trazer um vídeo Falando sobre ml Builds de cada classe SM BM DL Summoner Growlancer Todas as classes Eu vou fazer isso no canal Quando o cara chegar assim Quer jogar SM Assiste lá o vídeo de builds E pronto Vai tá tudo da melhor forma E não vou ser só eu Que vou fazer Eu vou pedir auxílio De muitas pessoas Que jogam no jogo A gente vai debater E fazer uma build top Enfim Tá tudo zoado Isso aqui não é pra fazer Isso aqui Muita coisa zoada aqui Então é isso aqui Esse aqui Aumenta a durabilidade Dos seus itens Tá bom É bom que você up Caso você queira E assim por diante Vamos lá Bom gente Agora eu vou voltar um pouquinho Lá atrás Que eu tinha ouvido Falar uma coisa pra vocês Antes da gente ir Pros anéis de pendantes Novos e brincos Que é o seguinte Eu vou deixar uma listinha Aí agora pra vocês Pra vocês darem uma olhada Eu reproduzi essa lista Junto com algumas pessoas E o que que acontece Vocês veem aí Que tem cada classe BMSM Elf Blá 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 É a build Que você vai utilizar Contra eles Tá bom Caso você for Lutar contra o SM Contra o BM Etc Você vai utilizar essa build De rins elementais Tá bom Esse é um vídeo Bem completo Pra ajudar todas as pessoas Independente do servidor Que você esteja jogando Se você estiver jogando Um servidor mais antigo Aí Você vai poder utilizar Esses rings E pendantes Dessa forma Como vocês podem ver Eu tenho uma colinha aqui Pra não esquecer de nada Eu vou falar dos mais relevantes Um exemplo BM Eu botei aqui Wind Ice E Fire Por que Wind Ice E Fire Ice porque ele tem um stun Né Na skill de gelo Na skill de gelo dele E Wind Porque as skills dele Do combo São de Wind E Fire Por causa da skill De rude Que dá um dano Bem considerável E se você quiser utilizar A build de full fire Para tentar reduzir esse dano Aí você pode utilizar também SM Eu botei Fire Ice E Terra Tá bom Por que Fire Ice E Terra Ice Por causa do Slow E Stone Fire Porque tem muita gente Que usa skills De fire E skill de rude De terra E outras skills Que você também pode utilizar No PVP De terra Eu recomendo Que você olhe Nas skills Né Se você quiser olhar Direitinho Passando o mouse Em cima Você consegue ver Cavalada De terra Wind Soul De vento Fire Screen De fogo Só você botar O mouse Em cima Que você vai conseguir ver Bem direitinho Você pode vir aqui Botando o mouse De uma por uma E você vai saber De qual elemento É cada skill Beleza Enfim A Elf Botei Ice E Wind É somente Essas que você vai utilizar Porque Ice E Stone Que ela vai te dar Se uma Elf Que sabe jogar Ela vai querer te dar Um stun E vai te prejudicar E as skills dela De PVP São de Wind Tá bom DL Terra Fire Wind Terra Para casa do Cavalada Fire Skills E Fire Wind São por causa Das skills do DL E assim por diante MG tá tudo aí MG galera Fire Porque as skills Dão muito dano E são The Fire Ice Poison Por causa Das habilidades Que ele pode utilizar Sim The Poison Para iniciar o PVP Um bom Por isso que eu sou O cara que defendo Os efeitos das skills Que se existem São para ser utilizadas O MG Começa o PVP Usa o Poison lá Você fica com o efeito Poison Depois ele tenta Te congelar E te quebra Entendeu Então Isso é bem interessante De se apontar aqui Tá aí Eu espero que vocês gostem Galera Espero que tenha ajudado vocês Com esse Pequeno Essa pequena tabela Agora vamos lá Vamos para a parte Que mais interessa O pessoal Que é os itens novos Os itens da Season 3 Episódio 2 Eu vou começar falando Sobre os Ings E pendantes Depois a gente finaliza Com os brincos Esse brinco aqui Galera É meu Eu peguei num vídeo Foi uma cagada imensa Eu nem upei ele Pois o próximo vídeo Do canal Vai ser Evolução de brincos Assim que sair esse vídeo No outro dia Mais ou menos No mesmo horário Ou mais cedo Não sei Eu já vou postar O vídeo sobre Evolução de brincos Eu vou deixar na descrição Se você está assistindo Dois dias depois Você já vai clicar aí Pode assistir Como evoluir seus brincos E lá eu também Vou falar como conseguir Novamente Eu já falei em outros vídeos Eu vou falar de novo Como conseguir eles Mas vamos lá Vou falar sobre Cada um deles Galera Esses rings E pendantes E brincos Vieram pra valorizar Bastante o pvp E builds Vou começar falando Sobre esse aqui Esse aqui É o ring of block Ele vai dar Uma resistência A stun Em 17% Galera Essa porcentagem É alta É 17% De resistência A stun E eu acho ele Muito interessante Muito provavelmente Eu vou utilizar Dois desses Em algumas ocasiões Contra algumas classes Lógico Então Esse aqui É um ring Muito interessante Muito interessante Muito interessante mesmo Esse próximo aqui É ultimate Eu não vou falar O nome deles Esse próximo ring Aqui é o double Ele tem resistência A double damage Esse é um ring Que eu também Vou utilizar Pretendo ter um deles Mas assim Ele só cai de bola E eu achei muito interessante Ele tem resistência A double damage E olha os opcionais Dele aí Ele tá full Tá bom É bem difícil Você pegar ele full É um exemplar Aqui pra mostrar A vocês Então ele tem Resistência A double damage O próximo ring Ele tem resistência A excelente damage Em 18% Interessante Interessante Também Tem pessoas Que fazem build E de excelente damage Até Hoje em dia Tem pessoas Que upam O excelente damage Mas hoje Eu vou priorizar Double damage E triple damage Nos personagens De dano Tá bom Eu Mas aí Vai de cada um Tem pessoas Que utilizam sim E esse aqui É pra critical damage Tá bom Ele reduz aí A chance de critical Em 18% Eu acho esses dois Menos relevantes Mas não que eles Não sejam bons Eles são bons sim Eu pretendo ter Dois exemplares De cada Vamos lá Agora vamos Para o pendante Esse pendante Foi o que eu achei Mais roubado Disso tudo E eu quero muito Ter um pendante desse Tipo Eu tô vendo aí Em que guild Eu vou entrar Eu tô na new age Porque a galera Me botou há um tempo Mas eu vou ver Em uma guild Do pessoal Caso você queira Criar uma guild Vou falar aqui Pra vocês Caso você esteja Jogando no servidor Da best move E você seja Um cara experiente Que queira ser Um ADM De uma guild Me fala Se você quiser Criar uma guild Hoje Eu vou entrar nela E a gente vai Encher essa guild De gente aí E vamos tentar Jogar aí E competir Com as outras guilds Do servidor Tá bom Caso vocês queiram Só falar comigo aí Que a gente vai Atrás disso aí Vamos lá Vamos falar Sobre os pendantes Galera Esse pendante aqui Ele vai ignorar Ignorar a defensa Ele vai ter 18% De chance Do inimigo Não acertar o ignore Defensa Vai reduzir o ignore Defensa De 18% Praticamente Você não vai acertar Ignore Se o cara tiver Mais de 18% De ignore Beleza Mas assim Vai reduzir Vai reduzir muito A chance E vai ser muito chato De acertar Um ignore Defensa No seu inimigo E esse aqui Galera Ele vai reduzir A chance De bypass Tá Esse eu quero Com certeza O outro Também quero Porque Reduzir o ignore Quando bate o ignore Com o double damage Ou o triple damage Dói Então Eu também quero Aquilo ali Mas esse aqui Reduzir em 18% A chance De bypass Eu achei muito interessante Porque sem Praticamente Meio que quebrou A perna do RF Mas não que o RF Não seja bom O RF Tem muito dano Mas Reduzir em 18% A chance De bypass Eu achei Top Top mesmo Tá Pra quem não sabe Bypass É o que ele ignora O seu SD E bate direto No seu HP O SD É essa barrinha amarela Aí Então ele ignora Isso aqui E bate no seu HP Então se você reduzir Isso aí Vai ser muito mais difícil O cara acertar Enfim Já falei sobre os anéis E os penantes Agora vou falar Sobre os brincos Tá Os brincos Hoje só existem Esses dois tipos Aqui O RL A gente chama de RL Aqui no lado esquerdo Direito Enfim O R e o L Então o que acontece Eles dão bônus Muito interessantes Um dá bônus De Excelente Damage Critical Damage Máximo Mana AG E Attack Speed Então achei esses bônus Muito interessantes E esse aqui dá Skill Damage Increase Ataque Barra HP Excelente Damage Power Critical Damage Máximo Life Então Isso são itens Adicionados Que você vai utilizar Aqui em cima Então porra Você vai botar os itens Aqui e já vai ganhar Uns bônus de graça Tá ligado Lógico que você vai ter Que conseguir um full Pra ter tudo Como eu fui cagado E peguei esse aqui Mas enfim Eu não tenho outro ainda Vou atrás disso aí Mas vamos lá Esses aqui são os opcionais Excelentes E o mais importante E o mais importante Aqui embaixo tem Ignore Enemy Defense Em 1% Então ele vai aumentar Sua chance de ignorar Defesa Em 1% E vai aumentar Os seus status Em mais 4 Eu creio que se você Equipar Você vai aumentar Em mais 4 Força Atividade Enfim Eu não tenho Segundo par ainda E como vocês podem ver Galera Não é só isso Quando você evolui O seu brinco Ele tem aí Ataque Barra Wizard Barra Curse Ataque Damage Quando você Upa ele Ele vai aumentar Esses status aí Então vai aumentar O seu ataque E o seu elemental Defesa também Porque ele tem Defesa Elemental Vai reduzir O seu dano elemental E em 25 Enquanto mais você Upa mais aumenta Isso aí Tá bom Então o próximo vídeo Do canal Vai estar na descrição Aí é só você ir lá Olhar Caso você acompanhe O canal sempre Assim que sair Esse vídeo aqui No outro dia Já vai sair o vídeo Sobre evolução de brincos A gente vai tentar Evoluir Vou tentar evoluir O que eles Botaram aqui Porque como vai ser Excluído Acho que eu vou queimar Alguns anéis aqui E a gente vai tentar Evoluir esse brinco aqui Que eles colocaram Aqui pra mim gravar Enfim galera Eu acho que eu falei tudo Eu espero Eu espero que eu não Tenha esquecido nada Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu acho que ele ficou Bem completinho Se ficar faltando Alguma coisa aí Deixa nos comentários Que a gente tenta Complementar No próximo vídeo Sobre evolução de brincos Eu tento complementar No início do vídeo Então galera Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Sobre dando algum feedback Enfim Então é isso galera Tamo junto Até o próximo vídeo E fiquem aí agora Com os locais Onde você vai conseguir Cada um desses itens Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí